Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Garanta já o seu PES 2018 ou FIFA 18 pelo menor preço na loja Horizon. E eu recomendo que você ainda compre utilizando o meu cupom de desconto ELBA, que o preço ainda fica menor. O link tá na descrição, acesse já. E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Elba e vamos comigo pra mais um vídeo. Um novo vídeo de hoje, vou estar trazendo as minhas primeiras impressões e a minha opinião sobre a Beta Online do PES 2018. Quem ainda não sabe, a Konami esteve divulgando uma Beta Online, esteve liberando pra que todos nós estarmos testando. Onde você pode ir lá na loja, se você tiver um PlayStation 4 ou um Xbox One, PC ainda não. Então se você ir lá na loja do seu videogame e vai estar lá liberando a Beta 2018 Beta Online, você pode estar instalando ele. Lembrando, você que tem um Xbox One, você só pode instalá-lo se você tiver a Live Gold, beleza? Então, ele tem um peso de 6 GB, ele esteve liberado a ontem, só que como quem não tem internet é muito boa, né? Que é a minha situação, só por estar instalando hoje, né pessoal? E então, eu fiz algumas partidas, tive uma primeira opinião, uma primeira impressão do jogo e vou estar passando ela a vocês. Lembrando, é claro que eu vou mudar muitas, muitas vezes de opinião, porque velho, eu fiz 5 ou 6 partidas, não é o suficiente pra falar como é que o jogo vai estar. E sem falar que isso é uma versão Beta, não é a versão Full. Então, sem dúvida, eu ainda vou mudar de opinião muitas, muitas vezes sobre o jogo. Mas eu já tive uma primeira opinião sobre cada coisa e eu vou passar ela a vocês, mano. Espero que vocês gostem. E se, mas, se vocês apoiam aqui os vídeos no canal, não esqueça de já adicionar o seu like, mano. Clica aí no gostei, que está sempre me motivando e me ajudando a trazer mais vídeos aqui pro canal, beleza? E também se inscreve pra não perder as futuras informações, porque sempre que tem informação e novidade, eu estou trazendo aqui pra vocês. Se inscreve pra ficar por dentro de tudo que rola. Alguns de vocês já perceberam, né pessoal, o áudio está muito melhor, o áudio da minha boca. Porque eu estive adquirindo um novo headset, então daqui pra frente só vai melhorar, pessoal. Então, eu estive adquirindo um novo headset, futuramente eu vou soltar um unboxing que eu fiz, falando qual é ele. E também eu vou mostrar o meu novo setup, caso vocês queiram. Então, vamos lá pro vídeo, que é o que importa. Bom pessoal, eu vou falar aqui pra vocês as minhas primeiras opiniões. Quero falar que tem muita coisa boa, velho. Eu gostei de muita coisa mesmo, praticamente de tudo eu gostei. Mas vou falar muito, muitos elogios aqui, vou elogiar muito a Konami. Só que eu já quero tirar bem claro que esse vídeo não será feito só de elogios e só de coisas boas. Pro final do vídeo eu vou tirar algumas críticas que eu senti com umas coisas que não estão tão positivas assim como eu pensava. Então, até o final do vídeo eu vou falar essas coisas aqui pra vocês. Vamos começar da onde? Exatamente. Do começo. O menu do jogo é esse aí que está aparecendo na tela. E temos seis opções. Na verdade, duas, né cara? Porque temos ali o cooperativo online, a partida rápida, as estatísticas que fizemos, né? Nas partidas e as opções online e as opções do sistema e as opções do jogo. Temos essas seis opções nessa beta online. O jogo é bem pesadinho, né cara? Seis gigas, né pessoal? Pra conter só apenas isso. E sim, pessoal. O jogo está muito, muito bom, velho. Você que estiver testando essa beta online, você vai perceber muitas alterações. Principalmente na jogabilidade. Que todos os anos as pessoas reclamam demais que o PES é um jogo robótico. É um jogo que não tem jogabilidade boa, só tem gráfico apenas feito de gráficos. Eu pensava isso também, né velho? Que não tinha como combinar gráficos bons, bons mesmo assim, como já é os do PES, com boa jogabilidade. E a Konami alcançou isso no PES 2018. A jogabilidade estar muito boa. Eles se aproximaram muito mais de ser um simulador de futebol. Muitas pessoas falavam que o PES 2017 era um jogo muito arcade. Mano, o PES 2018 se aproximou muito a ser sim um simulador de futebol. Porque muitas coisas correspondem sim à realidade. Passes estão muito reais. Movimentação de jogadores. Que foi sim uma coisa que eu falei. Que era sim, há muito a se mexer. Movimentação de jogadores que melhorava consequentemente a jogabilidade do jogo. Porque querendo ou não, se for uma jogabilidade mais robótica, você mesmo vai perceber que a jogabilidade vai ficar mais estranha. A jogabilidade que você está jogando. Você está correndo lá com o jogador, o cara está parecendo um robô. Você vai falar que está estranho sim, né cara? E se melhorar, botar mais o movimento dele, o próprio corpo, a modelagem do corpo. Você percebe-se claramente nas entradas, nos lances, nas cutscenes e até na própria partida. Que foi muito bem remodelado. Os jogadores não estão tão robustos assim como eram nos anos anteriores. Eles estão com a forma física de um jogador realmente de vida real. E isso melhorando o estilo corporal deles. E a movimentação melhorou muito demais a jogabilidade. E é claro, melhora os gráficos sim. Porque o cara está com a face dele igualzinha e robusto, gigantesco. Não, não, não melhora. Isso não é uma coisa positiva. Mas aparentemente muitas pessoas estavam falando que os caras estavam muito magros. Não pessoal, estão muito melhores do que os anos anteriores. E isso é uma coisa positiva sim a se falar. E aparentemente coisa que não acontecia há muito tempo. Porque no PES 2013, para muitas pessoas, foi o melhor PES da franquia. Foi o melhor jogo que a Konami chegou a fazer. No ano seguinte, de repente, houve uma queda. No PES 2013, que foi o melhor segundo muitas pessoas. Inclusive a mim mesmo. Pelo menos até esse ano, né pessoal? Que eu estou gostando muito do PES 2018. Para o PES 2014, velho, teve uma queda gigantesca. E tudo isso se deve à mudança repentina de Indiana. Foi para a Fox Engine. E muitas pessoas acharam que essa Fox Engine faria muito mal ao PES. E muitos anos foram lançando PES e PES. E muitas pessoas continuaram com essa opinião. E mano, segundo a minha opinião, nesse PES 2018, eles acharam o perfeito equilíbrio. Entre jogabilidade, fazer os gráficos bons e chegaram ao máximo de tudo que a Fox Engine oferece. Os gráficos estão muito bons. Vocês vão perceber isso. E a jogabilidade está, mano, bem atrativa. Agora sim, você vai poder sim pegar o PES 2018 e vai ter gosto de jogar com seus amigos. Eu não jogava PES 2017 com meus amigos. Nem quase sozinho. Mas agora você vai se divertir com seus amigos. Vocês vão dar boas risadas das expressões faciais. Que estão muito boas também. Já já eu falo um pouco mais de uma opinião um pouco mais a fundo delas daqui a pouco. Mas segundo a Fox Engine, realmente, nesse ano, eles nos surpreenderam muito. E outra coisa que eu digo também da Fox Engine é sobre a iluminação. Cara, a iluminação está incrível. Principalmente à noite, vocês percebem que a iluminação está mais real. E, propriamente, os jogadores estão com os gráficos mais realistas. Uma coisa que eu percebi também é que no sol, quando você joga no sol, a própria sombra que fica na face dele estão reais. Se vocês pegarem o PES 2016 ou o PES 2017, eu não sei se tem muito isso. A sombra do jogador, quando você está jogando no sol, quando, por exemplo, vai mostrar uma cutscene, parece meio que um Venom. Eu sempre uso esse exemplo. Mas, exatamente, parece um Venom porque fica um negócio todo estranho. E no PES 2018 a sombra está muito real. Então, os gráficos, realmente, tiveram uma atenção. Com coisas de segundo plano, a Fox Engine foi lá e deu atenção e fez um jogo muito bacana. E outra coisa muito bacana que eu pude estar percebendo é sobre o domínio de bola. Relacionado ao domínio de bola dos jogadores. Uma coisa que eu reparava no PES 2017 é que muitos jogadores bons, técnicos, jogadores muito técnicos, tipo o Iniesta, erravam passes e domínios de bola, até que faces. Enquanto o Joãozinho, da terceira divisão da Liga Inglesa, ele acertava um domínio que você falava WTF, como um cara desse dá uma matada de bola sim. E, velho, pude perceber que alguns jogadores nesse PES 2018, velho, se você dá um cruzamento pra eles e botar lá no menu, no replay, vocês vão ver pela própria expressão facial, pela matada de bola deles, que os jogadores que são mais técnicos, que tem mais habilidades nesse quesito, mano, dão uma matada de bola, dão passes, incríveis, velho, incríveis. Enquanto vocês vão pegar jogadores mais fracos, tecnicamente, jogadores que não são tão bons assim, não são tão habilidosos, vão errar, vão errar, consequentemente, algumas matadas de bola, alguns domínios, vão errar passes difíceis. Então, realmente é uma coisa bacana. Embora uma crítica que eu dou é que muitos jogadores estão errando passes fáceis. A inteligência artificial no PES 2018, aparentemente, não está tão legal assim, de alguns jogadores específicos. Eles erram passes que parecem fáceis, dão chutes meio esquisitos. Então, a inteligência artificial nessa beta, pelo menos que eu percebi, não está tão forte. Espero que para a versão final, eles arrumem isso. Pessoal, assim como eu já disse, eu vou falar um pouco mais sobre as expressões faciais. Que eu já fiz um vídeo mais falando sobre isso. Na verdade, eu não falei, mas sim, eu mostrei as expressões faciais mais impressionantes que tivemos. E está aparecendo um cad aqui em cima. Bom, pessoal, vou falar a minha opinião sobre as expressões faciais que eu estive vendo nessa beta. Joguei algumas partidas, dei muito pause, eu dei muito pause sim. Botei no replay, via face de jogadores, as expressões faciais que eles executavam. Cara, as expressões faciais estão impressionantes. Não chegou a ter nos pés anteriores. Eram muito escrutas as expressões faciais que os jogadores faziam. Simplesmente, quando eles cantavam o hino, por exemplo. Eles não faziam expressões com a boca, só eu simplesmente abria e fechava. Isso no próprio PES 2013. Mas esse PES 2018, embora muitas pessoas estão falando que está escroto, está escroto, jogadores cantando o hino. Mano, na minha opinião, está bem legal. Jogadores estão cantando o hino, estão fazendo movimentações. Embora, mano, o hino é uma música que todo mundo tinha que cantar exatamente igual. Embora cada jogador faça um gesto diferente, seria bem legal se eles pegassem o gesto e botassem todo mundo igualmente. Porque está todo mundo cantando a mesma coisa. Então os gestos tinham que ser iguais. Parece que cada um está em uma parte diferente. Mas, embora isso, tem algumas expressões faciais que são estranhas, sim, que não são reais. Vocês percebem isso? Porque não vão ser tudo flores. Mas, mano, só a inclusão de expressões faciais é uma coisa bem legal. Jogadores, quando vai disputar uma bola, quando sofre um carrinho, sei lá, machucar a perna, por exemplo. Eles são umas expressões faciais muito interessantes. Mano, quando você está jogando lá de cima numa câmera aérea, na câmera da televisão, você, embora não possa perceber isso. Mas eu fui lá, dei pausa, vi os replays, vi as face de jogadores. E está muito legal essas expressões faciais que o próprio Konami incluiu no jogo. Então, eu sei. Não está perfeito ainda. Mas, pode ter certeza que ano a ano eles vão melhorando isso. Então, para começo, mano, Konami está indo pelo caminho certo. Bom, pessoal, é claro, tinha coisa mais para falar. Só que vamos adiantar aqui para o vídeo não ficar tão longo. São muitas coisas que eu tenho para falar aqui para vocês. E agora, o próximo assunto eu vou falar relacionado a goleiros, pessoal. Vamos falar aqui sobre os goleiros no PES 2018. Mano, os goleiros estão muito legais. Estão muito da hora esses goleiros, cara. Esses goleiros estão muito incríveis. No próprio trailer eu fiquei como? Fiquei de boca aberta com aquelas defesas, aquele tempo de reação que praticamente era zero. Velho, no PES 2017, os goleiros praticamente era o ponto que eu mais odiava. Eu não tinha confiança. Toda vez que o jogador, quando jogava online, passava da minha zaga, eu falava. Ih, já era, cara. Tomei o gol porque os goleiros realmente não me passavam confiança. E os próprios goleiros do jogo não eram seguros, aparentemente. E no PES 2018, nos prova que é outra coisa diferente. Eles melhoraram o goleiro e as próprias defesas dele. Uma coisa que eu gosto é do tempo de reação. O cara pode estar na frente dele, cabeceia. E aí ele tem diversas formas e diversas animações para pegar aquela bola. Você não vai ver sempre aquela cena se repetindo dele, pegando aquela bola no canto. Todos os goleiros fazendo a mesma animação. Mas sim, centenas e quem sabe milhares de animações diferentes do goleiro pegando aquela mesma bola. E uma coisa que me impressiona também é a velocidade com que eles estão nesse jogo. No jogo anterior, eles eram lentos. Parecia que eles estavam em speed low. Tipo, em câmera lenta. Toda vez que você ia para cima da bola, ele pulava. E não chegava na bola nunca, obviamente. Por mais que fosse uma bomba. Ele não ia chegar na bola. Porque ele vai em câmera lenta para cima da bola. Mas agora nesse PES 2018, isso está diferente. Os goleiros estão mais rápido, o tempo de reação, estão com reflexos incríveis. Estão quase perfeitos, mano. Segundo muitas pessoas também. E segundo a minha opinião, os goleiros estão muito bons nesse PES 2018. E, velho, tendem a melhorar cada vez mais. Mas, velho, a Konami está indo, sim, pelo caminho certo. E vale a pena lembrar, pessoal, que o jogo não está finalizado, mano. Então, nessa beta online, os goleiros estão me surpreendendo. Mano, é claro. Vale a pena destacar que teve algumas falhas. Mas, nesses seis jogos que eu joguei, mais ou menos, teve umas três falhas aí, mais ou menos, galera. Mas, na vida real também ocorre isso. Então, por isso que eu ignorei esse fato. Na vida real também ocorrem essas falhas dos goleiros. Os goleiros não são perfeitos na vida real também. Então, a Konami viu isso, provavelmente. E, é claro, deu algumas falhas aos goleiros. Porque isso é coisa que cada goleiro enfrenta. Nenhum goleiro é perfeito. Até o próprio Manuel Neuer. O goleiro, segundo muitas pessoas, é o melhor do mundo. Ele enfrenta falhas. Toma alguns frangos, alguns momentos. Mas, às vezes, a Konami tem que melhorar isso. Senti que teve falhas demais. Não existe tantas falhas assim. Principalmente para os goleiros que eu joguei, né? Pessoal, eu joguei com goleiros bons. Eles não falhariam tanto assim na vida real. Mas, tirando isso, os goleiros estão quase perfeitos. E agora eu vou usar uma coisa aqui que eu percebi também. Que você percebe quando você está jogando. Não nas cutscenes e nem nas defesas do goleiro. Mas, sim, é que aparentemente nenhum jogo conseguiu fazer isso. Até o momento, e a Konami. Foi o que eu vi que chegou mais perto de tirar isso do jogo. É que os personagens do jogo, os jogadores. Assim como no próprio GTA. Uma coisa que eu percebo muito. É que eles deslizam no chão. Como assim. Eles não andam assim como uma pessoa normal. Meio que eles vão andar e os pés deles vão deslizando. E quando você joga o PES 2018. No trailer, eu vi isso. Eu vi que aquilo estava presente no trailer. Então, eu nem falei nada. Porque todo o jogo, aparentemente, não conseguiu se livrar desse tão ruim deslizamento que os jogadores vão fazendo. Só que quando eu fui jogar o jogo, velho. Eu percebi sim que os jogadores estão deslizando muito menos. O pé deles estão mais postos no chão. Vamos dizer assim. Que eles não estão deslizando assim tanto. Como você percebe-se no trailer, pessoal. Vocês vão perceber que está bem mais real. E, é claro. Vocês botarem na câmera. Bem de pertinho do pé deles. Vocês vão perceber que ao eles correrem. O pé desliza um pouco pra frente. Mas, é claro. Nenhum jogo ainda conseguiu fazer isso. Que é tirar totalmente esse deslizamento. E fazer exatamente como se fosse a física de um corpo real. Mas, o pé já está chegando muito próximo de tirar esse deslizamento que ocorre nos pés jogadores. Isso é um ponto muito positivo. Agora, eu vou falar algumas coisas negativas que eu deixei pro final do vídeo, pessoal. Vou falar algumas coisas que eu não gostei no jogo da Konami. Sim, pessoal. Apesar de tudo, melhoras nas colisões de jogadores. Ainda realmente está um pouco estranha. Esse contato deles. Esse carrinho que ocorre. Está um pouco estranho. E a queda deles não está tão real assim. E outra coisa que eu percebi também. Que o próprio Adam falou que ia ter. É que teria mais diversas animações de quando ele estava lá sentindo a perna. Vamos dizer assim. Isso é uma coisa legal. Mas, as próprias colisões que eles colocaram. Novas. Não me agradou muito. E outra coisa também. É os goleiros. Assim como eu já falei. Muitos pontos positivos. Eles estão burros. Além de falharem. Frangarem um pouco mais. Eles espalmam muito a bola. Em lances fáceis. Vamos supor. A bola vai no meio. O goleiro normalmente encaixaria a bola. E seguraria ela. Não espalmasse. E eu tomei vários gols assim também. A bola vem fácil para o goleiro. Vamos supor. Ele espalma. Faz uma defesa legal. Porque com a animação. A defesa fica até bacana. Mas se você parasse para pensar. Você fala. Nossa cara. Por que ele não encaixou essa bola? A bola acaba sobrando. E tomando gol. Tomei alguns gols assim. Se eu não me engano. Tomei uns dois gols assim. A bola rebatendo. O cara chuta. O goleiro simplesmente. Espalma a bola. Sobra. E você toma o gol. Eu tomei dois gols assim. Mas ocorreram isso. Isso ocorreu diversas vezes. Então. É difícil que a bola vem. E o goleiro encaixe. Então é uma coisa que a Konami. Tem sim. A melhorar. Esse pésimo 18. Na versão full dele. Mas de resto pessoal. O jogo está bem bacana. Isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho difícil. Algumas pessoas. Que alguém tenha visto. Que para mim já está 16 minutos. Isso daqui é um vídeo sem roteiro. Onde eu simplesmente saio falando. O que eu lembro do jogo. Então. Espero que vocês tenham gostado. Dessa minha opinião. Não esqueça de fazer a sua opinião também. Então jogue o jogo. E faça a sua opinião. E veja se tudo isso que eu falei aqui está certo. Pelo menos para mim. Essa foi a minha opinião do jogo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like pessoal. Deixa o seu like aí embaixo. Que você está sempre me ajudando aqui. Nas visualizações aqui do canal pessoal. Então deixa o seu gostei por favor. Que assim me motiva a trazer mais vídeos aqui para o canal. Não esqueça de se inscrever. Se você viu que o conteúdo é legal. Então se inscreve no canal para não vender os futuros vídeos. Liga o sininho também que é muito importante. Passa nas redes sociais. Que estão aparecendo aí na tela. E na descrição também. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E falou. Eu vou ficando por aqui.